Chega no versículo de número 32 e no versículo de número 33 Algo muito importante na obra de evangelização Algo muito importante para o pecador Nós estamos nesta terra, vivendo a última hora da igreja A Bíblia diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma E o pecador precisa saber desta grande verdade Pois Jesus Cristo, quando ele estava pregando para aquela multidama Ele abriu a boca e disse Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens Eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus Mas aquele que me negar diante dos homens Eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus Quem está me ouvindo, glorifica ele nesta noite Aleluia É por isso que quando nós encerramos a mensagem Nós fazemos aquele apelo Que para muita gente é um apelo tradicional da obra de Deus Mas isto é tão importante Isto é tão sério Sabe por quê? Porque Jesus ele olhou para o apóstolo Pedro e disse naquele dia Pedro, quando tu estiveres pregando na rua Quando tu estiveres pregando dentro de um lar Quando tu estiveres pregando em uma família Para uma família em uma esquina Quando tu estiveres evangelizando alguém Aquele que me confessar diante dos homens Pedro, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus Eu posso ver Jesus dizendo para Tiago Tiago, nas tuas viagens evangelísticas Avisa ao pecador Que aquele que me confessar Perante os homens Eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus Eu posso ver ele dizendo para João E dizendo, João Ao final da tua mensagem Saiba de uma coisa Todo aquele que vier à frente Como pecador e arrependido E me confessar publicamente Perante os homens João Saiba de uma coisa Eu confessarei o nome deste pecador Eu confessarei o nome desta pessoa Eu anunciarei o nome dele O nome dela Diante de Deus que está nos céus Diante dos anjos que está nos céus Pois todo aquele que me confessar Publicamente perante os homens Aqui na terra Eu confessarei diante de meu Pai Que está nos céus Aí eu venho trazer uma verdade Para você nesta noite Porque você é sabedor Que quando uma criança nasce A primeira coisa que acontece No seu primeiro dia de vida É o Pai ser chamado ali Aleluia Por um assistente social no hospital E ser ordenado Para que ele vá ao cartório mais próximo Para registrar a criança Fazer com que o nome daquela criança Seja colocado no registro civil Para que esta criança Seja contada na sociedade Como uma pessoa que tem um nome E observe que isto aconteceu comigo Isto aconteceu com você Quando nós nascemos O nosso nome Precisa ser registrado aqui na terra Quando você tem o registro No seu registro O seu nome No seu registro de nascimento Logo vai vir a sua identidade Logo vai vir a sua carteira de trabalho Logo vai vir o seu CPF O seu título de eleitor Logo vai vir o seu passaporte E outros documentos Que se seguirão Aí você passa todos os anos Da sua vida Até chegar a hora de Deus Lhe colher da terra Sendo ciente De que você é um cidadão De que você está contado Entre os homens da terra De que lá Para a justiça civil Você é uma pessoa Que tem um nome Que tem um registro E observe Que isto vale aqui na terra Para os homens De reconhecerem Como um cidadão civil Aqui na terra O seu nome tem E o seu nome tem um cidadão civil E o seu nome tem um cidadão civil E o seu nome tem um cidadão civil